Vai, fia! Vai do nada! Olá, sociedade de consumo pop! E eu não falei, eu não disse que a gente voltaria rapidamente ao plantão da reação aqui do Quatro Coisas? Não falei que os da Idria fazer mais uma snardice? Que o trailer, o mini trailer, o teaser de Mulher Maravilha estava planejado pra hoje, Dia Internacional da Mulher, né? Apesar daquele vazamento, que eu não sei se foi vazamento, parece que teve um jornalista aí que botou o negócio, não cumpriu o famoso embargo, e aí jogou. Pessoal, tá vindo um monte de explicação aí, cada um tem a sua, então pega a sua preferida e fica com ela. Agora tem a Mulher Maravilha, que é a próxima escolhida, é o quarto vídeo sobre personagens da Liga da Justiça, os quatro primeiros heróis, isso quer dizer que teremos Ciborgue e o... faltou o que? Ciborgue? Isso, nosso primeiro já foi, Batman já foi, Mulher Maravilha, com a Man Flash, só falta Ciborgue, só falta Ciborgue que é o último, os últimos serão os primeiros, né? Vamos ver então, e depois não sei, aí eu, como eu falei aqui, eu queria ver o teaser da Marta, eu queria ver o teaser do Lobo da Steppe, eu queria ver o teaser do Darkseid, eu queria que todo mundo tivesse teaser, Alfred, e quem sabe até do Caçador de Marte, quem sabe, quem sabe, quem sabe, ele tem uma coisa de Caçador de Marte aí. Mas sem mais delongas, eu acho que a gente pode já começar a ver o... o vídeo da Dianinha, porque daí a gente já conversa, beleza? Vamos fazer um recap aqui, como eu falo, a gente tá fazendo um resumão da história dos atores, do relacionamento dos atores com o papel, até a chegada deles no Snyder Cut, do Zack Snyder Just League, desde que foram contratados pela primeira vez. Mas vamos lá então, vamos ver o que que a maravilhosa tem pra nós. Roda, Zack Snyder! Isso a gente já viu, ela lá no... descobrindo as inscrições do Darkseid no templo. Isso é novo e maneiro também. Olha só a cor, cara, esse cara é craque demais. Ó, ó o Lusco Fusco. E Zack Snyder, ah, a flecha que ela descobre no chão. Porra, que flecha louca, hein? Parece as flechas que o Rambo usa de 10 quilos da ponta com explosivo. Ah, essa cena refeita. Ah, meu Deus do céu! Ai! Vai, filha! Vai do nada! Epa, pá! Ea, a mãe tá on! Que que é isso? Que que é isso, Zack Snyder? Ah, ideia! Era pra ver o olhão azul do... brilhante do Steppenwolf. Aquela imagem que a gente já tinha visto. Dá-me lembrar a vida de uma pirueta por cima dele. Escavando a espada no machado e causando um relâmpago. Essa cena... A gente viu em partes, né? A gente viu o próprio Lobo da Steppe com os olhos brilhando também, a gente já tinha visto. Parece que juntamos aí algumas imagens que já tínhamos conhecimento dos outros lançamentos do Zack Snyder. Até ir montando aí um miniclipe. Não tem muita coisa extra. Eu gostei do vestido preto naquele cenário. Aquela luz, pôr do sol, com a flecha na mão. Parecia uma flecha orc. Como eu falei, parece aquela flecha do Rambo. Muito boa. Deve ser resquício, né? Da invasão do templo pra roubar a caixa materna. Daí a Diana vai tendo consciência da história. Assim que ela conhece a história, aí ela passa pra frente pros outros membros da Liga da Justiça, pro Bart, pra ela contar o que aconteceu. Então, muito bom. Muito bom. Adorei a imagem. Muito boa. Os caras tiveram tempo, né? Os caras tiveram tempo pra trabalhar luz, trabalhar cor, trabalhar... Tudo certinho. E, pô, o resultado só pode ficar incrível. É... Gal Gadu. Vamos lá. Gal Gadu, ela... Foi escolhida pra Mulher Maravilha depois de muita polêmica, né? Porque, a princípio, ninguém... Ninguém aceitou. Pouca gente aceitou que aquela magricela israelense poderia ser de uma princesa amazona grega. Mas, ela se manteve firme, passou por cima de Reiter, passou por cima de tudo e conseguiu convencer o público de que ela era uma ótima Mulher Maravilha. Eu mesmo fiquei, a princípio, reticente. Eu confesso que quando apresentaram, eu falei, essa mulher não me convence que subiu no cavalo. Ah, mas ela prestou o bachão? Ela serviu o exército de Israel? Eu falei, qualquer mulher de Israel presta a servir de Israel. isso é Leila? É óbvio que prestou. Mas, não me convence que se carregou um escudo um dia na vida. Ah, mas é um personagem heróico, é um personagem... Ah, vai lá. E aí, foi ver, apesar dela não ter dotes de atriz que, nossa, que super atriz que é, e também carregar muita... muito estereótipo, muito cacuete, melhor dizendo, da época da modelagem. Ela gosta de fazer carão, ela gosta de fazer peicinho, ela gosta de deixar a boca entreaberta, de esfilar, catwalk. Então, ela traz muita coisa desse passado de modelo dela pra Mulher Maravilha, o que me incomodava a princípio. Eu já acostumei, na real. E eu cheguei à conclusão que Mulher Maravilha é um personagem muito complicado, porque é um personagem muito fetichizado. Ela tem algemas, ela tem a corda. O Madison, que inventou a personagem, era um puta de um taradão. E aí, qualquer coisa que você coloque, qualquer mulher que você coloque pra interpretar a Mulher Maravilha, se ela for muito voluptuosa, vamos colocar nessas palavras, fica parecendo, fica parecendo versão pornô. Fica parecendo Triple X. E nesse nome é bom. Você pode até gostar, se você gosta de pornô, e eu não tô aqui pra julgar ninguém. Mas, não fica bom. Não fica bom, porque, que estranho. Porque a personagem é muito sensualizada. Ela tem roupas muito sensuais, ela tem jeitos muito sensuais, tem, ah, os métodos dela são extremamente sensuais. e ou você muda todos os métodos e todos os trejetos, todas as roupas, aí também ferra a personagem. Ou você pega uma atriz que não tem uma, nem digam sex appeal, porque a Gal Gadu é linda, mas ela, você pega uma atriz que não tem muito volume, peito gigante, coxa gigantesca, enfim. Mas ela ultrapassou isso tudo, convenceu com Mulher Maravilha. O Zack Snyder, primeiro trouxe ela pro Batman v Superman. Quando o Batman v Superman vai mal e o Liga da Justiça 2017 vai pior, a Patty Jenkins decide dar uma nova cara pra Mulher Maravilha. A Patty Jenkins ganha força de fazer uma coisa que ela já queria fazer há mais tempo, que era puxar a Mulher Maravilha do Snyderverso e fazer a Mulher Maravilha mais dentro do que ela imaginava pra personagem. Porque o Snyder, a gente viu naquela foto que vazou da Mulher Maravilha com um buquê de cabeça na mão, que o negócio era Mulher Maravilha era cabulosa. E a gente vai ver essa Mulher Maravilha cabulosa no Snyder Cut, aliás. Então a Patty Jenkins queria uma Mulher Maravilha menos cabulosa. Aí ela conseguiu como o Zack Snyder perdeu força, saiu do projeto, entrou o Joss Whedon e foi a chance dela de dar a visão dela pra Mulher Maravilha, que não é a mesma que o Joss Whedon deu. O Joss Whedon também se afastou da Mulher Maravilha que o Snyder tinha idealizado, mas ele foi pro outro lado. Ele meteu, aí ele fez aquilo que eu falei que ficaria estranho e muito mais estranho se a Mulher Maravilha, se a atriz fosse uma puta do gostosaça. Porque aí começou a fazer butt shot, aquela câmera lá embaixo que vai lá no rego dela, começou a fazer aquela cena do flash caindo em cima dela, que engraçado, o cara tímido caindo em cima da gostosa, é muito engraçado, piada do Joss Whedon. E aí a Gal Gadu não gostou dessa cena, ela gravou a reação, mas ela não fez a cena, foi feita com uma dublê. E daí veio o Mulher Maravilha 84, onde a Patty Jakes tomou completamente as rédeas da personagem e fez realmente o que queria fazer. Fez o que queria fazer, o roteiro que ela queria fazer, escreveu com o Jeff Jones, com o roteiro que ela queria, com a direção que ela queria e uma personagem com o total apoio da Gal Gadu e da Warner Brothers. Foi prejudicada, óbvio, pela pandemia, de um bilhão de adiamentos, o filme acabou custando mais do que deveria, porque o marketing teve que ser repetido algumas vezes durante o ano 2020, mas acabou saindo, não foi um estouro de bilheteria, ninguém esperava que fosse, não foi um estouro de crítica, eu esperava que fosse, e conseguiu manter os inscritos, conseguir novos inscritos e manter esses inscritos pra HBO Max, que era o que sobrou pra ela conquistar. E ela conquistou com louvor os números de Mulher Maravilha, realmente são muito bons. A despeito do potencial incrível que a personagem e o estilo de filme de superhero tem no mundo. Mas Gal Gadu está aí, apareceu aí no, agora volta pro Snyder Cut, ela não gravou cena extra, é tudo que o Snyder tinha no bolso, e vamos aguardar. O que você achou do teaser da Mulher Maravilha? Escreve aqui embaixo nos comentários e a gente continua conversando, senão estamos de volta com mais vídeos aqui no Quatro Coisas daqui a pouquinho, não vai embora, vão aparecer aqui sugestões pra você continuar atualizado no canal, te vejo daqui a pouco. Até mais, até breve, até já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto